Bem galerinha, aqui nós vamos falar de uma planta muito conhecida e muito interessante, é a famosa rabo de arara. Ela é uma planta que na medicina popular, alguns povos, principalmente povos indígenas, sul-americanos, eles usam as raízes externamente para infecções fúngicas da pele e dores nas costas. O seu habitat natural é na região amazônica, predominante nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e também na América Central, Peru e Bolívia. Geralmente suas flores são de cor vermelha vibrante, podendo puxar levemente para o alaranjado ou rosado. Floresce principalmente no verão, planta de fácil cultivo, tem como restrição apenas a exigência de climas quentes ou a menos, não tolerando regiões muito frias, galera. E ela aceita qualquer solo, qualquer adubo que você botar, qualquer barro, terra, ela aceita. Uma planta muito linda, muito bonita, vocês podem ver aí. E fica aí mais uma planta interessante aí para o nosso aprendizado, né? Que vocês possam ver, possam curtir, possam compartilhar, possam comentar. Muito linda, muito atrativa, né? Como vocês podem ver aí, eu toquei nela, né? Eu tentei mostrar o máximo possível dos detalhes da flor, da planta. Ela está em um local aqui bastante seco, né? Vegetação mesmo, bem árida, né? Vegetação bem seca. Mas só que meio a esse local, a esse clima tão seco, ela ainda se destaca, né? Uma tonalidade muito bonita, um vermelho muito vibrante. E até o ser distante dela, você pode ver a cor vibrante que ela transmite, né? Que ela nos proporciona ver, né? E toda essa vegetação, praticamente morta, né? Uma vegetação seca, ela dá um ar, um ambiente diferenciado, né? Para esse local. Muito, muito bonita, muito linda. A flor dela, como vocês podem ver aí, é semelhante ao rabo de uma arara, né? O rabo da arara é praticamente a aparência do rabo de uma arara, né? Caído assim para baixo, as flores e dá essa semelhança assim da cauda de uma arara, né? As flores, as flores dela, pode ser meia rosada ou meia alaranjada. Ou então essa tonalidade vermelha, né? E a folha dela é um verde bem escuro e é quase muleada a folha dela, assim, ó. Uma folha bem dura, assim, de quebrar. Você toca nela, de quebrar é bem dura. E ela se dá mesmo nessa vegetação, assim, seca. Quando a vegetação é bem fria mesmo, o local é frio, a terra é fria, ela não se dá. Por isso que ela é uma planta de locais secos, né? Está aí para vocês. E aí E aí Obrigado.